Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em Estrela, políticas públicas de ampliação de linhas de créditos incentivam a sucessão familiar. No município de Canguçu, um ensino alternativo que tem mudado a vida dos jovens do campo é a escola Família Agrícola. Em uma região historicamente conhecida pelas plantações de alho no interior do município de Rio Grande, os desafios dos produtores que continuam apostando na cultura. A produção de morangos no sistema semi-hidropônico em ulha negra. A recuperação de um bananal junto aos produtores no sul do estado. E na receita da semana, Chico Balanceado, com leite condensado caseiro. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Depois de anos de esvaziamento do campo, começa-se a perceber um aquecimento das atividades agropecuárias. Pela preocupação com uma futura falta de alimentos na mesa do consumidor da cidade, o êxodo rural vem sendo combatido e a sucessão familiar incentivada por meio de políticas públicas de ampliação de linhas de créditos aos agricultores familiares. Ampliação da renda, permanência do homem no campo com qualidade de vida e sucessão familiar são os resultados das políticas públicas de crédito rural no Rio Grande do Sul. Agricultores familiares do Vale do Taquari mostram que o trabalho na terra seria inviável sem o financiamento do Plano Safra, por meio do Programa da Agricultura Familiar, o PRONAF. Eu acho que não ia ter condições hoje em dia, um jovem começar do zero, não tem mais como na agricultura. Sem financiamento, eu acho também não, não tem mais hoje em dia, porque o que a gente vende é barato e o que a gente compra é caro. Daí tu tem que juntar em centavos para conseguir comprar. Às vezes a gente não tem, daí tem que financiar e eu acho que é uma alternativa que nós podemos viver ainda na agricultura. Eu acho que o financiamento, o crédito que a gente consegue é uma alavanca de prosperidade, né? Porque às vezes tu tem um sonho, tu quer tocar alguma coisa, mas tu não tem o recurso, não tem o recurso para tocar. E nessa parte eu acho que entra o financiamento, o crédito, né? Que ele te proporciona isso aí. O agricultor no município de Estrela, no nosso estado e no Brasil, é o que toca o país, né? Então eles precisam de um crédito barato para poder fazer as mudanças na sua propriedade. É um valor muito importante, o valor do crédito rural para a mudança de uma propriedade para melhor, né? Quando é bem investido o dinheiro. No Pronaf, ele consegue isso aí, tem um juro um pouco mais melhor para ele, um juro menor, né? Então é importante por quê? Porque movimenta o interior. O produtor tem que ter, no mínimo, 50% ou mais da renda vindo da atividade rural. Ele tem que residir no local ou bem próximo ao local, né? E a sua renda bruta por DAP, né? Seria até 360 mil reais ano. Então ele se enquadra no Pronaf, Programa da Agricultura Familiar. Ernei, a esposa Cirlei e os filhos Karina e Enedir se dedicam a um aviário com capacidade para 35 mil frangos, a uma produção leiteira de 45 vacas e a engorda de 360 suínos, além da produção de pastagem nativa e silagem. O agricultor foi um dos primeiros, em Estrela, a acessar e se beneficiar do empréstimo bancário por meio das políticas públicas. Isso há quase duas décadas. Em 98, foi o primeiro financiamento, o Freestyle aqui, financei pelo Banco Brasil. A Imater me fez o projeto, calculou se eu podia pagar, condições para pagar, conseguir, está tranquilo tudo. A Imater é uma instituição que trabalha na parte do crédito, que é fazer o projeto para que o produtor consiga pegar esse crédito no banco, um projeto embasado nas características da propriedade e nós fazemos assistência técnica na propriedade também. Então, temos a parte de assistência técnica e a parte do crédito. Então, além disso, também temos a parte de assistência sócio-assistencial, uma parte importante da Imater, que visa a parte de desenvolvimento social também, das famílias mais carentes e das famílias já de médio porte, vamos dizer assim, também é atendida nesse plano associo-assistencial. Fiz vários, depois disso, fiz o Banco Tatera em 2001, consegui pagar, estou pagando um pouco ainda, fiz outros implementos, ordenhadeira, aviário, fiz em 2010, eu acho que foi, e esse também está quase pronto para pagar, agora financei esse trator, estamos bem tranquilos com ele, estamos trabalhando. Ernei avalia negativamente como seria e o que ele teria se tivesse saído do campo em busca de outras oportunidades na cidade. Minha casa, meu carro, um tireno, talvez, seria um empregado, da firma, né? Assim, ninguém manta em mim, eu manto mesmo, né? Eu acho que seria pior. Aldair pôde comprovar na prática a teoria de Ernei. Saiu, mas retornou ao campo. Na verdade, faz em torno de 15 anos que eu parti, porque a gente tinha irmãos mais novos ainda na propriedade, né? E a propriedade era pequena, então, que um pouco não conseguia sustentar toda a família, né? E a gente partiu, eu, meu irmão mais velho, a gente foi para a cidade, mas depois os meus irmãos caçula resolveram seguir a gente para a cidade também, em vez de continuar aqui, né? Então foi quando o pai e a mãe já chegaram numa certa idade também, e aí a gente decidiu retornar para a propriedade. Então eu voltei faz em torno de 4 anos agora, e a gente está tocando junto com eles aqui, né? A propriedade. Além da qualidade de vida, né? Que nem se compara, né? A do campo é muito melhor. Se tu trabalhar, buscar, te aperfeiçoar na tua propriedade, né? Buscar conhecimento, eu acho que o retorno no campo é melhor do que na cidade. E claro que tu vai ter que ir aperfeiçoando, fazendo alguns cursos e tentando sempre melhorar. E tudo isso só foi possível graças a dois financiamentos. Bom, os dois juntos, se fosse somado, daria em torno de 60, 70 mil que a gente adquiriu, né? E isso tu vai poder pagar em quanto tempo? Em 10 anos, né? Foi feito. Então, é um valor pequeno que, se tu caprichar na tua produção, tu consegue pagar ele de forma, assim, bem fácil, né? Primeiramente, a gente usou aqui nos aviários, né? Que a gente modernizou um pouco, automatizou. Depois foi utilizado alguma coisa também na aquisição do gado leiteiro, das vacas, né? E na irrigação, que eu tenho uma área para irrigar, 5 hectares, né? Para irrigação. A Imater de Estrela fez, no último ano safra, em torno de 3 milhões de reais de liberação de crédito de custeio, em torno de 6 milhões de reais de crédito de investimento. Então, totalizando aí um pouco mais de 9 milhões. Já no nosso regional, que são 55 municípios, aproximadamente, foram em torno de 160 milhões de reais. 60 milhões, aproximadamente, de custeio e 100 milhões de investimento na regional de Lagiado, né? O custeio é um valor que o produtor pega, né? Para custear a safra. Ou seja, no milho, você vai pegar um valor para custear o plantio, os tratos culturais, a colheita do milho. Por exemplo, né? E ele deve devolver esse dinheiro, ressarcir o banco, né? O financiador, no próximo ano. Então, é um ano de parados de pagamento. E o investimento é um valor que o produtor pega para as demais finalidades. Compra de máquinas, instalação de benfeitorias, compra e aquisições de animais, né? Entre outros. E daí, dependendo do tipo do projeto, do item a ser financiado, pode se pagar em mais tempo. Até 10 anos, alguns itens, pelo mais alimento, por exemplo, que é o caso do Ernei. Financiou algumas coisas em 10 anos, né? Para pagar. Nos melhores meses, a rentabilidade de cada uma das famílias chega a ultrapassar 8 salários mínimos. Valor suficiente para garantir uma melhor qualidade de vida, graduação dos filhos e a sucessão familiar. Deve de ir. Com tudo junto, somando tudo junto, dá em torno de 8, 10 mil reais. E dá para viver com esse dinheiro bem? Ou se dá, né? Fora a qualidade de vida que o campo proporciona ainda, né? Mas com certeza, eu acho que é uma boa. O campo ainda é uma alternativa muito boa. Tem meses que é bom, né? Tem meses que é... depende de quando o franco vai sair, né? Quando os suínos... às vezes sopra até mais, mas tem meses que sopra menos, mas é uma média boa, né? É uma renda que na cidade o senhor não conseguiria. Eu acho que com o meu estudo e o estudo da minha esposa e nós dois, não íamos conseguir 8 mil reais, né? Por mês, conseguir sustentar toda a família, tudo pago, né? Os colégios, a faculdade da filha, tudo pago e ainda ganhar isso. E aí, e ainda, além de aqui então a renda ser maior, ainda o custo de vida é menor, né? Porque vocês produzem muita coisa que vocês... Produzem um pouco, né? Aqui para o nosso sustento, carne, leite, ovos. Mas tem muita coisa que não conseguimos mais produzir por causa da falta de tempo, né? Nós temos que ir no mercado, comprar, porque falta de tempo, né? Então, tomara que meu filho vai continuar aqui, né? E vai continuar produzindo, vai ficar, vai ampliar mais coisas ainda. Projeto, nós estamos planejando, né? Vamos ver, eu acho que aqui no interior é uma vida mais tranquila, né? Eu acho que para o futuro, em 10, 15 anos, o colôno vai ser valorizado, porque a comida vai começar a faltar na mesa do pessoal da cidade, né? Hoje, a nossa região do Vale Itacoari depende da agricultura. O agricultor é a base do Vale Itacoari, é a base do Rio Grande do Sul e é a base do Brasil, eu tenho certeza disso. Arroz em casca, saco de 50 quilos, 36 reais e 64 centavos, Soja, saco de 60 quilos, preço de 63 reais e 79 centavos, queda de 1,27 centavos. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, 20 reais e 33 centavos, preço estável. Trigo, saco de 60 quilos, 29 reais e 57 centavos, queda de 0,50%. A seguir, a produção de alho no município de Rio Grande. E o cultivo de morango no sistema semi-hidropônico em Ulha Negra. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti